Bem-vindo e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. E hoje, de modo muito especial, nós temos a presença da irmã Lina Boff, ela que é serva de Maria do Brasil e também uma grande teóloga estudiosa de Nossa Senhora, marióloga, né? Então, nós queremos, junto com a irmã, nesses dias, aprender um pouquinho mais sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que é um dos principais, um dos mais importantes textos do Conselho Vaticano II. Irmã, bem-vinda, que alegria tê-la conosco aqui no Escola de Maria. E eu começo já perguntando, né? O que foi o Conselho Vaticano II e por que a Lumen Gentium é considerada um dos principais textos aí do Conselho? Uma saudação especial a você, Padre Reinaldo, e é um prazer estar aqui e dar a colaboração na Escola de Maria. A gente sempre aprende alguma coisa com a Escola de Maria. É um prazer estar aqui. O Vaticano II foi um grande movimento, mais do que um movimento. Foi um evento do Espírito. O povo, a Igreja, naquela época, 1960, 62, ela vivia bastante fechada e na defesa do avanço das ciências. E João Paulo, o Papa Bom, João XXIII, inspirado pelo Espírito Santo, ele provocou, convocou um grande concílio. Concílio quer dizer a reunião de todos os bispos católicos e dos bispos nossos irmãos evangélicos também, das grandes religiões históricas. Ele convidou todos esses chefes de religiões e todos os nossos bispos católicos. E a primeira decisão que ele tomou, junto com todos esses bispos, e diante da situação em que vivia a Igreja Católica e todas as igrejas cristãs naquele momento, a primeira coisa que ele fez, porque ele também não tinha uma agenda muito clara do que ele ia fazer com todos esses bispos reunidos na Basílica de São Pedro. Ele, a primeira coisa que ele fez, ele disse, vamos começar pela Santa Missa. A Santa Missa daqui por diante vai ser rezada cada povo, cada cultura, cada continente na sua língua. Imagine a revolução que isso não deu. A missa que era em latim, de costas para o povo, se torna de frente para o povo e na língua que o povo entendia. Foi a grande revolução do Vaticano Segundo. E depois vieram outras, a Lumen Gentium, que fala de Nossa Senhora, e que nós vamos ver na próxima Escola de Maria. Muito obrigada. Muito obrigado, irmã Lina Boff, por essa contribuição, por nos ajudar a entender o que é o concílio e este documento também da Lumen Gentium. E ao longo desses dias nós queremos também entender qual a presença, o que tem sobre Nossa Senhora neste documento do Conselho Vaticano Segundo. E você, devoto de Nossa Senhora, é convidado a estar conosco e aprender um pouco mais no Escola de Maria. de Nossa Senhora. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti